Gente do céu, o calor da mulacha dessa só vai tomando um sorvetão aqui pra aguentar o tronco, é? Mas se a megera me pega tomando esse sorveto, ela é capaz de me engolir, gente Vou nem colocar na vasilha, porque se eu colocar na vasilha, sabe o que vai acontecer? Ela vai ver, e aqui eu fecho, guardo na carreira quando ela vier Tô nem aí Senhor! Se isso é desaforada, por um acaso você tá tomando sorveto aqui de casa? Não quero fazer de não, é pão, tô guardando os pão velho, pra fazer torrada mais tarde Por que a senhora quer um pãozinho? Não, quero não, achei que você tinha se atrevido Não, mulher, não peguei sorvete de ninguém não, isso aqui é pão, se a senhora quiser Porque sorvete aqui Tô guardando aqui pra fazer torrada mais tarde Sorvete aqui é só pro pessoal da casa Que engraça agora, empregado tomando sorvete, era só o que faltava Isso você tá jovem, tá fome de ló Tchau! Tchau!